Olá pessoal, obrigado por acessar o canal. Eu sou o professor Marco Mado e vou iniciar aqui uma série de vídeo-aulas ensinando aí conceitos da matemática financeira, ok? Com bastante dicas e macetas aí para que você possa resolver as questões que envolvam a matemática financeira de uma forma bastante tranquila, bastante segura, ok pessoal? Então vamos lá, vamos para a nossa aula aí. Hoje nós vamos iniciar o estudo da matemática financeira estudando juros simples, ok? Nós vamos ver algumas fórmulas que normalmente são utilizadas para resolver as questões de concurso público aí, né? Em questões de juros simples. Nós vamos ver também alguns conceitos importantes que você deve saber aí para poder estudar, né? De repente cai uma questão teórica e aí é importante você conhecer aí alguns fundamentos, ok? E depois nós vamos também ver a resolução aí de um exercício. Bem simples, está bem tranquilo aí para não ter dificuldade. conceito fundamental sobre juros simples. Nós podemos dizer que juros é o preço do risco que um credor corre em uma operação financeira. Via de regra, quanto maior o risco de ocorrer uma determinada inadimplência, né? Maior será a taxa de juros aí a ser cobrada. Então, pessoal, o que é juros, né? Você pode dizer que juros é o risco que uma pessoa tem, né? Que um credor tem com uma operação financeira. Ok? Não está errada essa resposta aí. Também podemos dizer que juros é uma maneira de gerar renda ou montante através de um certo capital sem a intervenção do trabalho. Ou seja, você tem um dinheiro, você vai emprestar esse dinheiro, vai cobrar uma taxa de juros, você não precisa fazer absolutamente nada, não tem trabalho, não tem movimentação aí da cadeia, né? De produção. O dinheiro vai render juros e você vai ganhar aquele capital, né? Aplicado, vai gerar um montante sem trabalho nenhum. Outro conceito importante é o seguinte. O valor dos juros a serem cobrados é inversamente proporcional ao tempo do empréstimo. Quanto maior o empréstimo, quanto maior o tempo do empréstimo, maior o valor dos juros a serem pagos. Certo? Isso aí é óbvio, mas tem gente que não sabe disso. Pontos-chave que você deve memorizar. Todas as questões que envolvem juros simples, você vai trabalhar com a informação do que é os juros, ou qual o juro que você vai calcular, qual a taxa de juros para aquele empréstimo, qual o montante adquirido, ok? Qual o capital inicial que foi emprestado, né? Ou na operação financeira, e por quanto tempo. Ok, pessoal? Vamos ver um exemplo aqui. Uma contextualização. Olha só. Certo estudante aplicou um capital de 5 mil reais a uma taxa de juros de 4% ao mês durante 12 meses. Encontre o montante obtido por este estudante. Nesse caso aqui, nós queremos achar o montante. Já já nós vamos ver como é que efetua esse cálculo aí. Um outro exemplo. Um casal planejou uma viagem e aplicou um certo capital a uma taxa de juros de 5% ao mês por 12 meses. Ao final do período, o casal possuiu um total de 45 mil reais. Qual foi o capital inicial investido pelo casal? Então nós vamos ter que fazer um cálculo aí agora para achar o capital. A partir do montante, nós vamos ter que trabalhar aqui com um pouquinho mais aí de cálculos, digamos assim. Fórmula do juros simples. A fórmula é a seguinte. J é igual a C vezes I vezes N. Onde J são juros. C é o capital inicial. O I é a taxa de juros. E o N é o tempo. Esse tempo pode ser em dias, em semanas, em meses. Normalmente são meses, né? Ok? Mas você vai encontrar o tempo expresso de várias formas aí. Fórmula para calcular o capital. O capital já é uma variação aí da fórmula dos juros, né? Capital é igual a juros sobre I vezes N. Certo? Fórmula da taxa de juros. Agora eu quero achar a taxa, o I, né? I é igual a j sobre C vezes N. Fórmula para calcular o montante. Montante é igual a j mais C, né? J no caso é juros e C é o capital. Nesse caso aqui, pessoal, eu preciso calcular os juros primeiro ou calcular o capital para poder achar o montante. Aí, dependendo do problema, você vai ter que identificar qual a operação que você vai ter que fazer primeiro, né? Para depois achar o montante. E aqui tem variações, né? Se eu quiser saber o capital. Capital é o quê? Montante menos os juros, né? Só de exemplo aí. Então tem as variações dessa fórmula. Vamos resolver um exemplo aqui. Aquele que foi citado na contextualização. Primeiro lá. Certo? Estudante aplicou o capital de 5 mil reais a uma taxa de juros de 4% ao mês durante 12 meses. Encontre o montante obtido por esse estudante. Então, nós precisamos achar o montante. Primeira coisa é identificar os dados do problema. Capital de 5 mil reais. É o nosso C. Taxa de juros de 4% ao mês. É o nosso I. Doze meses é o nosso N. E o montante é o nosso M. Então vamos lá. Eu preciso primeiro calcular qual é o total de juros que esse estudante obteve com a aplicação. Para isso, nós vamos usar duas fórmulas aqui. Depois, né? Depois de achar o total de juros, eu vou conseguir encontrar o montante. Então, eu vou trabalhar com essas duas fórmulas. Como já foi comentado lá no início da aula. Vamos lá, pessoal. Calculando os juros. Aplicando a fórmula, C é igual a I vezes N. C fazendo a substituição. C, 5 mil. Que é o capital. O I. 4%. Nesse caso aqui, já está em decimal, né? Para facilitar a conta lá. 0,04. 12. É o tempo. Aplicando, fazendo a conta, aí você vai chegar no resultado de 2.400. Então, de juros, ele conseguiu aí com essa aplicação, 2.400 reais. Agora, eu consigo calcular o montante. Que é o que o exercício pede. Montante é igual a juros mais o capital. Então, é só fazer a substituição. 2.400 mais 5 mil. Vai me dar um total de 7.400 reais. Então, o montante, conforme foi solicitado lá no exercício, né? O montante obtido pelo estudante foi de 7.400 reais com a aplicação. Conclusão. O cálculo do juros simples é uma operação bem simples. Na matemática financeira, é a mais simples de todas. Os exercícios, geralmente, vão te cobrar conhecimento aí, prévio de matemática, do ensino fundamental. Ok? Não tem muita dificuldade. A maior dificuldade para resolver questões que envolvem esse tipo de operação é a interpretação de texto do problema e a aplicação dos fundamentos da matemática básica. Então, se você está encontrando dificuldade em resolver esse tipo de questão que envolve juros simples, faça uma revisão da matemática básica, pega livros lá da quinta série, sexta série, ok? Você pode achar aí, livro usado, até na internet mesmo, você vai achar muita questão aí. Mas é importante, de repente, você voltar lá atrás na matemática básica e poder rever os seus conceitos aí. O segredo é fazer exercício. Faça exercício, confira seus dados, ok? Que você vai obter segurança na hora de uma prova, na hora de um teste, na hora de um concurso aí. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Para quem ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva para que você possa receber aí as notificações das próximas aulas. Deixem suas dúvidas, suas perguntas, que eu terei o maior prazer em resolver. Ok? Um abraço, até logo! Um abraço, até logo!